Em outro informe, se tem a IPB da celebrando 20 anos de existência e opta para o outro com o Telefone para a Juventude, vai ter um colégio-tour. Meta de evento é que está para aumentar a autoestima de estudiantes na hora de três estudiantes com o Aue a lograr roupa de vida, por exemplo, de um comerciante. O evento conta com a presença de não menos com dois diferentes ministros que mostram a estudiantes com uma competição para não seguir estudando e perseverando na vida. No mesmo momento, o mandatário vai felicitar tanto a IPB como o Telefone para a Juventude para o esforço de educar as jovens e outros para guiar um bom caminho. O tipo de história é um tipo de história para motivar e não soube. Mas o problema é que nós escutamos algum dia e perguntamos, ok, tem boa experiência, mas eu chego de ir para uma escola, uma banda para seguir a escola, trabalhar, a estroba na escola. E o evento na IPB já está toda uma combinação de três celebrações. E para mim, está para recordar que há 20 anos passados, foi um dos testes na IPB que está manejando a escola na IPB Rondinos Isla. E de dois celebrações, está para 16 anos de Telefone para a Juventude. E de três celebrações, está relacionado com o Dia Internacional de Muncha. Agora, nós estamos começando com o College Tour, que é um projeto, o ano de Telefone para a Juventude, está bem com um projeto novo. E o ano que nós estamos bem com o projeto Started from the Bottom, o College Tour, Telefone para a Juventude 2015. O College Tour, está consistindo de um projeto, onde nós trabalhos em cinco diferentes escolas, escolas, mestras, escolas, um grupo de jovens, que organizam o evento full. Então, nós estamos procurando um jovem undernehmer, que nós estamos por bordo entrevistando, que a sala forneam mesmo com a escola, e está apresentando essa maneira, que nós estamos com o formato aqui. Então, nós estamos com a escola, nós estamos gravando, então, nós estamos com o programa de televisão, para a Juventude. E de outras outras, está, para encorajar a jovens, para querem na escola, mas não só para ficar na escola, mas também para pensar fora da caixa. Então, nós estamos com a limitação para um trabalho, nós estamos com a ideia de que a escola, para estudar, para trabalhar de 8 a 5. Estudar também para ajudar, para entrar em frente, começar a fazer um negócio, mas também para não poder ver, e diferentes obstáculos, não é que a sociedade, não é que a escola está todo para a família. Um pouco mais especial para a EPB, para o Telefone para a Juventude, e para a turma de nossa isla relacionada com o dia, já é o dia 20 de novembro.